Mary Agnes acabara de completar dois anos quando foi tirada de sua casa em Chicago, na primavera de 1930. Seus pais nunca mais a viram. E o pior, eles nunca sequer souberam o que havia acontecido com sua filha. Ainda hoje, o sequestro da pequena Mary continua sendo um dos casos mais intrigantes da história criminal americana. Ao longo dos anos, várias teorias e suspeitos foram apresentados. No entanto, o arquivo permanece aberto até hoje. Os pais eram jovens e, como muitas pessoas na época, muito pobres. A mãe de Mary, Catherine, ainda era um adolescente lutando para lidar com duas filhas pequenas. Seu pai ganhava uma quantia escassa de dinheiro entregando recibos de contas em Chicago. Eles precisavam de ajuda. Então, um parente de Catherine escreveu para uma instituição de caridade local solicitando assistência. De alguma forma, os detalhes pessoais da família vazaram. Alguns dias depois, uma senhora bateu na porta. Ela disse que seu nome era Julia Otis e que ela havia sido enviada para ajudar. A moça ofereceu para levar Mary até a Califórnia por alguns meses. Catherine, é claro, recusou e o assunto foi esquecido. Alguns dias depois, a tal Julia retornou. Desta vez, ela se ofereceu para levar Mary a uma loja local apenas para comprar algumas roupas novas. Catherine concordou, embora relutante. E esta foi a última vez que ela viu sua filha. Eles conseguiram uma carta, no entanto, apenas no dia seguinte, que dizia Por favor, não se assuste. Eu levei sua garotinha para a Califórnia comigo e prometo devolvê-la em dois meses. Mas ela nunca voltou. Uma segunda carta chegou logo depois e foi assinada por alguém que alegava ser parente da tal Julia. A carta dizia que Julia estava com depressão após perder um bebê e por isso levou a filha deles. A polícia concluiu que a mesma pessoa escreveu as duas cartas. Ao longo dos meses, apareceram muitas pistas falsas, mas nada de concreto. Nada de Mary ou da sua sequestradora foi descoberto. Na década de 1950, uma mulher se apresentou dizendo ser Mary, mas suas alegações foram recebidas com suspeita. Algumas décadas depois, testes de DNA confirmaram que ela não era menina desaparecida. Hoje, o caso continua tão misterioso como antes, embora alguns detetives amadores ainda trabalhem duro para tentar resolver o enigma. Tchau. Tchau.